Bom, prazer, eu sou MP, também faço parte do grupo de rap, né, já há um tempo na caminhada aí. E faço parte da casa do poeta brasileiro, Bernanke, e do Sarau do Azul, né, que o membro desse amigo ali, o Jorge, o Pelé, o Nando também, nessa caminhada ali pra gente. Mais ou menos assim, então. Você se sente confuso, perdido, um boneco vivo, no labirinto da perdição, sentindo a dor de uma traição, ambição, medo, receio, preconceito. É tudo sentimento, que infelizmente sobrevive ao longo do tempo. Tristeza, saudade, minha mãe morreu e essa dor ainda me invade. Siga em frente com coragem, não nasci pra ser covarde, carinha, ternura, desejo. O amor pro pé, às vezes vem um doce beijo. Respeito, carinha, eu não vejo o que tá acontecendo, o mal, tá prevalecendo. E o maior sentimento do mundo, o amor, esse tá perdendo. Aplausos.